Eu vim fazer um anúncio Neo Smooth finalmente irá retornar É isso mesmo, eu finalmente tomei vergonha na minha cara E vou voltar a produzir essa série E os próximos episódios daqui em diante serão desse tamanho Daí você se pergunta Lorena Cat, o que aconteceu pra você ter parado com essa série? Eu tava cansada, tá ligado? Eu tava cansada, não aguentava mais produzir a mesma coisa Mas aí eu simplesmente esqueci Que eu tinha um monte de coisa de Neo Smooth pra fazer Antes de pegar as minhas férias É... Mas isso não importa O que importa é que a série voltou É dia de festa, é dia de alegria De muita brincadeira e muita gritaria Voltamos! E pra comemorar o retorno Eu vou lançar um episódio Pelo menos no final desse mês Daqui a alguns dias Eu espero Eu nunca consigo cumprir a minha meta O episódio de Natal eu lancei em janeiro O episódio de Halloween eu lancei em novembro Apenas dor e agonia, né meus amigos? E sim, eu parei de produzir a série Porque eu tava cansada de fazer as mesmas coisas Caso você se tornar animador Ou ser animador Você deve ter passado por isso Sempre se concentrar em uma coisa só E isso acabar enjoando Só que eu não vou desistir dessa série, hein? Pelo amor de Deus Essa série não foi feita pra acabar agora Vai demorar um pouquinho Só um pouquinho Mas com certeza nesse meio tempo aí Eu com certeza vou me concentrar em outras obras Mas Tem muita coisa que eu tenho que falar ainda Antes de voltar a produzir essa série E isso envolve três episódios Três ou quatro, se eu não me engano O episódio de Halloween do ano passado Que eu vou lançar esse ano Vergonha O episódio de Natal Que eu tô planejando fazer Vai ser um episódio bom Eu espero que eu termine isso Não posso ir em janeiro A parte dois do episódio quatorze Onde tem a Sarah e o Luthor Da série Nero Mouse E um outro episódio Que esse episódio Mano Eu comecei a fazer esse episódio Em janeiro E eu fiquei quase o ano todo fazendo ele Pequenas frações Porque eu tava me concentrando em estudos Sobre anatomia Animação Essas paradas assim Então Eu não pago Muita vontade de fazer a série não Eu vou ser sincera Mas sabe o pior disso tudo? Se eu juntar Todos esses episódios Todos eles Pelo menos Alguns deles Tem Dez Entre dez e doze minutos Se você juntar Esses episódios Da meia hora De Neo Smooth Meia hora de animação Como é que eu tenho essa paciência? Até eu tô impressionada comigo mesma Dá pra fazer um filme Com tudo isso que eu fiz Mas relaxe Nenhum desses episódios vão ser cancelados Eu espero Porque eles estão bons É só o pior de tudo Os crazes estão bons Mesmo o meu estilo Em todos esses episódios Que eles foram feitos em Períodos diferentes O meu craço tá diferente Ele tá esquisito Hoje em dia Eu finalmente consertei o meu craço Agora os personagens Não tem mais a orelha gigante Não tem o nariz do tamanho De um prédio Não tem a anatomia do corpo Meio zoada E nesses episódios antigos Infelizmente tem Mas acho que isso não é um problema Isso aconteceu no episódio 15 se eu não me engano E esse episódio que eu vou lançar Antes do episódio de Halloween É como se fosse um Especial primavera Entre muitas aspas Que é só uma justificativa Sobre a demora dos episódios Porque já faz um ano Cara, já faz um ano Desde que o episódio 15 lançou Eu tava com um pesão na consciência Falando Meu Deus, meus inscritos Se é que eles tão aqui ainda E por falar nessa coisa De peso na consciência Eu queria encarecidamente pedir pra você Que tá assistindo esse vídeo As poucas pessoas que sobraram nesse canal Compartilhar esse vídeo Compartilhar os próximos episódios Pra voltar a ter aquele alcance Que o Smooth tinha Porque é justo agora Onde os episódios estão ficando melhores Eu tô me concentrando mais em Roteiro Climax Essas coisas assim De série E o alcance Simplesmente sumiu Justo nessa Parte Nessa fase Mas Então é isso Curta Compartilha esse vídeo Pra me ajudar Pra que essa série Tenha mais alcance Como o de antigamente E agora Eu vou voltar A produzir o episódio Que eu tô falando Eu acho que vai ser Algo interessante Como um retorno Então é isso Muito obrigado A todos que viram esse vídeo Até o final E falou Falou